Nunca consegui mais alto. Eles dizem que tu não é. Aí eu vim com o Perico. Obrigado por querer ver o Perico com você. Então, eu devo tirar esses olhos pra ver quem tá e quem tá com a cara aí conosco. Pode ser ou não, companhia? Não. Eu não tô ouvindo nada. Pode ser ou não? Quero ouvir. Tava numa prega do meu whisky de terçaí. Hoje não fiz a cama, mas ver banho que arrumei. Já dormi no chão, agora conheço os hotéis. Quem que cês falam? Pouco de busas e não papéis. Quem que cês falam? Pouco de busas e não papéis. Hoje não fiz a cama, mas ver banho que arrumei. Tipo uns pesadelos, mas finalmente acudei. A girada de seis da matina. Sempre passo a gastar gasolina. Sem dormir porque eu tenho alcalina. Pra pensar, puxo uma nicotina. Entre sai, ela faz a vagina. Minha ex, ela já não imagina. Minha nova parece latina. E ela sai quando digo a mozina. Vejo os homens a espetar na esquina. Curiosos a tanta cordina. Que as entradas que pagam a propina. E se os depo são com a pentecina. Quilos préns e umas quantas graminas. Vem de tantas que eu mereço platina. Tem que estar aqui, vai marcar. É o cabanito. Quero ouvir. Tava no meu prédio. Eu bebeu whisky de terçãs. Hoje não fiz a cama, mas ver banho que arrumei. Já dormi no 3, 2, 1, 3. Quem que cês falam? Pouco de chibos. Assinam papéis. Quem que cês falam? Pouco de chibos. Assinam papéis. Hoje não fiz a cama, mas ver banho que arrumei. Tipo uns pesadelos, mas finalmente acordei. Ei. Negares competência em competência. Quando tava trabalhando nas vidas, nem sequer Uber. E cê não é minha concorrência. Isto é um salto, nega, não te mexes. Isto é um salto, nega, não te mexes. Entraga tua chave, tua carteira que eu não tenho. Eu não te interesso, eu não tô com paciência. Sempre te distenço, minha opinião. Chega de garrafa, diz que não é mão. Só mais uma beca, sem moderação. Qualquer já morreu de peixe no chão. Caste de caramete, sem o seu trabalho. Quero fazer batutas em contramão. Vai tirar sem carta de condução. Comissário vai pro dia de missão. Perfeição, com uma missão. Seja milha no chão. Faz a semana de 50 brush tag. Quando alguém desistir, nem 50 balta. E que vão falar, que eu se quieren perguntar. Só uma vez, uma pergunta vai dizer que era esse. Quero ouvir? Tava numa prévia, com meu whisky drink. O quê? Hoje não fiz a cama. Mas vê bem, eu quero um... Já virou em... 3, 2, 1... Chip use assim, não papéis. Chip use assim, não papéis. Hoje não fiz a cama, mas me venho que arrumei Vivo cruzadeiros, mas vi na mega futei Aí é o companheiro que eu quero ouvir barulho pra você O que é que é essa música? A brilhante é merda toda, louco Yo, como é que é, meu people? Como é que é, sou? Tô ready? Abra o isso, abra o isso desse lado e daquele, meus loucos Vou louco agora Maior Maior Porra, pá Porcaria Como é que é que eu parei que eu tô deixando Eu disse que eu sou o mesmo do começo Bem, eu tô mais e eu tô fresco Detentou meu lado, dentro do dedo do meu corpo Eu tô afunado, no meu corpo, eu vou do medo, então Let's go Vou me fazer um pouco! Diga o que eu sei! Diga o que eu sei! Rami eu não sei! Eu não sei, eu não sei! Eu não sei, eu não sei! Eu não sei, eu não sei! Já o fã que são dos sentidos! Eu não sei, não! Ok! Porque eu não sabia que ia ser do carro Ok! Não me sinto a contar Só que aqui dentro do meu lado é que eu vou contar Só que aqui dentro do meu lado é que eu vou cortar Só que aqui dentro do meu lado é que eu vou cortar Hey! Now and day, só quem passa! Let's go! Ainda me lembro quando passava com o Leibovs Com quem é que também sempre andei no Leibovs E os caminhos ficam com fogos para o moderno Ajo por tudo, eu sei como os te dizem Já te roubem e estou volando nessa praia E quem nos ajudou pra que eles não nos acompanham Prosper sou rei e assim só costa é faia Eu só quero ter cinquenta mil on my day E nao and day, só dispensa e comidê Essa de todos é que o viejo por ti e cá E como os caras dos FIRE! Comigo tem só como os FIRE! Eu quero mais, eu quero mais! Eu quero mais, eu quero mais! Eu quero mais, eu quero mais, pô! Chore, chore, c'mon! Quanto no disco não é esse Ignoro o olho nem é esse Só quem pares não é esse Chore, chore, c'mon! Chore, chore, c'mon! Quanto no disco não é esse Ignoro o olho nem é esse Só quem pares não é esse Obrigado, Manu! Aê, ô, Capariga, como é que vocês estão? Eu não tô ouvindo, eu não tô ouvindo Vocês tão bons aqui! Então... Quem souber esta vem conosco então! Não tô ouvindo você Vamo... 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 Ok... Ah... Ei... Gensas não precisam do Zaguchi nem do Prada Gensas não precisam das satisfações de nada Mas se perguntas o porquê do cara trancada É porque eu... Eu fiz o Zaguchi na tua cidade Quarta para eu fui comer marisco desplanado Quinta para eu fui ao da marisco a tua cunhada Desde o sexta para que ela já não disse nada Nunca vi uma arma preta só tinha visto cromada Hold up, não deixe-te Queres me encontrar vou estar com machete Vadas não vestiam com ganivete Curelas não vestiam chiclete Pra trás não falam com marinete Tais tempo já pra saber que é grande Que é cheio do parque a dizer que tu pega Essa é a vergonha pra todo black Neuron de prata, essa tua moral é só bispec Sei que tu não vives aquilo que cantas fazer bebê E tu baixas a boca um domingo e somente Como é que é? Quero vi, quero vi, quero vi, quero vi Gensas não precisam do Zaguchi nem do Prada Gensas não precisam das satisfações de nada Mas se perguntasse o porquê Cara trancada é porque Meu sorriso sobe a tua tua murada Quando a feira eu fui comer marisco na espanada Quinta feira eu fui ao da marisco a tua cunhada Desde o sexta-feira que ela já não disse nada Nunca vi uma arma preta só tinha visto cromada Tchau 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 Tchau